Mas claro que hoje já está em todas as manchetes o que aconteceu no condomínio onde estava a Bruna Biancardi, a mãe da filha do Neymar, e a pequena Mavi, recém-nascida, e que era um alvo de sequestro. E é uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé, gente. A sorte é que ela não estava, porque nesse condomínio moram os pais dela, na verdade, não é? E ela não estava mais na casa com os pais, ela não estava. Eles se enganaram nisso, mas já tinha um sequestro todinho planejado. Inclusive, o cativeiro já estava pronto, segundo o próprio Luiz Batte colocou no Instagram dele. É assim, dá calafrio de saber uma coisa dessas, não é? Eles terem coragem de levar a mãe e o bebezinho recém-nascido. Meu Deus, eu imagino como esteja o Neymar operado em recuperação, ter uma notícia dessa. Ele estava em São Paulo, ele está em São Paulo, a recuperação dele está sendo aqui em São Paulo. E dar de cara com uma situação dessas é muito complicado. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes e as novas informações todinhas para você. O sujeito foi preso, entrou no condomínio com autorização de um vizinho. Apoio, né? Apoio total, logístico ali. Vem, pode entrar, dá para fazer agora, alguma coisa por aí, né? O vizinho também foi preso. Meu Deus, também foi preso. Então, eles devem desbaratar a quadrilha ainda hoje à tarde, tá? Esse é o vizinho que foi preso, para vocês terem uma ideia. E até hoje à tarde, a polícia está dizendo que vai conseguir encontrar os outros integrantes que faziam parte desse planejamento de sequestro da Bruna Biancardi e da filhinha da Mavi. Imagina a Bruna, o desespero só de imaginar que ela pudesse ser sequestrada com a filhinha dela. É, nessas horas você fala, me leva, mas deixa meu filho, né? E os pais da Bruna Biancardi que foram presos ali, amarrados, amordaçados, calados, imagina o terror, né? A mãe tem 50, o pai tem 52, a idade não vem em questão, mas só para contar para vocês o contexto da Bruna Biancardi descobrindo isso, com certeza, né? É, apavorante, gente, apavorante, realmente, né? Uma coisa que pegou todo mundo aí, que você leu, batiu o olho assim, eu falei, não, eu não estou lendo esse tipo de coisa, não dava para acreditar, né, Plante? Como dizem, a Bruna, de resguardo, né? Sim, sim. Com o bebê recém-nascido, não estava lá, graças a Deus, mas os pais enfrentaram aí esses rapazes. Só que tem um detalhe muito importante, a insegurança está dentro do seu condomínio. Exatamente, né? Você não tem segurança nenhuma, o seu vizinho quer sequestrar, já tem um cativeiro pronto, ou seja, onde nós vamos parar? Exatamente. Não, condomínio de luxo e fechado, né? Fechado, né? Olha aqui, mas bandidos também têm propriedades lá dentro, alugam, né? E lá aplicam os golpes.